pela internet, pelos canais da TV Câmara e também pelas páginas das parlamentares de todos os parceiros que estão compartilhando e impulsionando essa atividade. Dando continuidade ao calendário de eventos da campanha internacional em alusão ao Dia Internacional da Mulher, debateremos nesta tarde sobre violência política de gênero e também faremos um ato em memória de Marielle Franco. Eu sou a Sâmia Bonfim, sou a segunda coordenadora de junta da bancada feminina da Câmara e esse evento é uma iniciativa da Secretaria da Mulher. Sabemos que a grave pandemia da Covid-19 impactou de modo ainda mais severo a vida das mulheres, em especial das mulheres negras, mas impactou também a vida das mulheres que estão na política, tanto as que foram candidatas em 2020 como as que foram eleitas. Foram reiteradas práticas nas redes e nas ruas para limitar a participação política das mulheres e excluí-las dos espaços, seja com ameaças, agressão, assédio, interrupções frequentes de sua fala em ambientes políticos, desqualificação, difamação, humilhação, violação da intimidade, desvio de recursos das campanhas, atentado, sequestro e, em casos mais extremos, assassinatos. Não podem falar e não podemos falar sobre a violência política contra as mulheres sem lembrar que no dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Fran, ao voltar de uma agenda parlamentar, foi assassinada junto com o seu motorista Anderson Gomes, marcando assim o ato mais extremo contra a mulher na política, o assassinato. E a bancada feminina trabalha incansavelmente pelo fim de todo tipo de violência contra as mulheres. Por isso, além de diversos projetos em defesa da mulher, promovemos desde dezembro de 2019 uma campanha de combate à violência política de gênero e aprovamos em dezembro de 2020 o projeto de lei 349 de 2015, que combate a violência política contra a mulher, A matéria está em análise hoje no Senado Federal e esperamos que ela seja aprovada em breve. Eu quero agradecer a presença e a participação de todas as convidadas e também das parlamentares que estão presentes aqui nessa atividade. Ela é de extrema importância. Nós sempre apresentamos os dados gravíssimos da crise profunda que a pandemia da Covid-19 traz para a sociedade brasileira, em especial para as mulheres brasileiras, que acabam sendo vítimas ainda mais do desemprego, das mortes, também por estarem na linha de frente do enfrentamento à pandemia da Covid-19, da violência e, mais especificamente, dos assassinatos em decorrência do feminicídio. São cerca de cinco mulheres por dia no nosso país, vítimas desse mal tão profundo. Também são as principais vítimas dos ataques às áreas sociais e às políticas públicas, porque são as que cuidam dos seus lares, em sua maioria, e também são as principais dependentes das políticas de Estado. E é nesse contexto de tanta dor, luto, sofrimento da sociedade brasileira, em especial das mulheres, das chefes de família, das mulheres negras, periféricas, daquelas que estão sentindo na pele, no bolso e no luto de suas famílias, o que significa essa crise tão profunda. Também é para as mulheres que, muitas vezes, quando conseguem superar uma série de desafios e barreiras e entrarem na política institucional, que todas nós sabemos, não é nada fácil, porque não é esse o caminho que é traçado para as mulheres. Nós não somos estimuladas, apoiadas desde a infância, muitas vezes, dentro dos partidos políticos, há um certo cerceamento a essa vontade política das mulheres estarem à frente dos espaços de decisão, de se lançarem na política. Nós sabemos que, muitas vezes, se utilizam de métodos de desvio dos recursos que foram duramente conquistados pelas mulheres brasileiras para que possam financiar suas campanhas. Esse também é um método de violência política que, na prática, inviabiliza a participação e passa por cima de um direito conquistado que deveria ser assegurado por todas nós. Também somos vítimas de desqualificação, de assédio permanente, e aqui eu quero destacar um deles, que é com a deputada estadual de São Paulo, deputada Isapena, que foi assediada em frente ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e, por hora, não há nenhum tipo de punição à altura para o deputado que a assediou e ainda justifica de que aquilo, na verdade, teria sido um gesto de gentileza, sendo que é um gesto profundo de desrespeito durante uma atividade parlamentar. Também é importante destacar a violência ou as dificuldades, os obstáculos que são impostos para as mulheres que são parlamentares, que estão na política, mas também tem o direito de exercer o direito à maternidade. E aqui eu sei que está, por exemplo, a deputada Jandira Feghali, dia desses nós conversávamos sobre a conquista recente, não é, Jandira, do direito, a licença maternidade para as mulheres parlamentares, que, inclusive, ela fez parte dessa luta tão fundamental para todas nós e que ainda é um direito tão restrito, tendo em vista que, muitas vezes, nós não podemos nos ausentar das atividades que somos consideradas faltantes para poder dar atenção para os filhos, em especial para os recém-nascidos. E agora eu também, como uma mulher gestante nesse momento, sendo, muitas vezes, ouvindo, lendo nas redes sociais ataques e questionamentos como se o fato de ser mulher, ser parlamentar e ser mãe fossem questões inconciliáveis e impossíveis de serem exercidas, perguntas e questionamentos que jamais seriam feitos para um parlamentar, homem ou para qualquer outro homem numa posição de destaque ou de exercício do poder dos seus direitos constituídos. E, claro, nesse contexto, impossível não lembrar que nesse último final de semana, ontem, domingo, completaram-se três anos do assassinato da Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, parlamentar do PSOL, uma mulher oriúm da favela, mulher negra, mulher mãe, lésbica, que utilizava o seu mandato a serviço da luta das mulheres, do povo preto, do povo favelado, que foi brutalmente assassinada, com tiros no seu carro quando saía de uma atividade. Quatro deles pegaram na sua cabeça e, até hoje, seus familiares, seus pais, sua esposa, sua filha, sua irmã, sua sobrinha, choram, primeiro, pela sua perda, que é uma perda irreparável, mas também pelo descaso, pelo silêncio do Estado brasileiro na resolução desse crime. Nós precisamos saber quem mandou matar a Marielle e por quê? Por ela, pela sua família, pelos seus amigos, por todos nós, mas também por todas as mulheres brasileiras, pelas demais que seguem na política, pelas demais que querem entrar na política, porque a normalização, a naturalização desse crime, infelizmente, para alguns, significa uma licença para continuar a violência, para continuar com esses métodos de intimidação, com a política, que na verdade é a antipolítica, do ódio, da intimidação e do extermínio, que sem dúvida recai principalmente sobre mulheres e sobre mulheres negras. Infelizmente, muitas delas estão entrando na política, se candidatando, sendo eleitas, destacam, por exemplo, três ex-assessoras da Marielle, que infelizmente conseguiram se eleger, deputadas estaduais no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza, conheço uma série de exemplos de mulheres que Brasil afora se inspiram no exemplo de Marielle, dizendo para aqueles que a mataram, ou para todos aqueles que seguem essa política do ódio e da morte, que não vão conseguir calar as nossas vozes, não paralisar a luta das mulheres, mas por todas elas, principalmente pela Marielle, porque ela não merecia nada disso que aconteceu, nós vamos seguir em luta por justiça, por Marielle e também por Anderson, seu motorista que infelizmente foi assassinado no mesmo dia, deixando uma esposa, um filho, uma família também aos prantos e vítimas dessa lógica de ódio e de violência que vem se espalhando na sociedade brasileira e que muitas vezes é perpetuada e estimulada também por autoridades políticas, infelizmente. por isso agradecer demais essa atividade de todos os convidados e destacar a importância fundamental do dia de hoje. E eu quero anunciar quais são as convidadas que vão fazer as suas exposições, além, claro, das parlamentares que estão aqui presentes. A senadora Zenaide Maia, que é médica e especialista em doenças infectocontagiosas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Zenaide aduou durante 30 anos no Hospital da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Foi ele que é deputada federal em 2014 e senadora da República em 2018. Atua em defesa dos direitos e igualdade da mulher, direito das pessoas com deficiência, acesso à saúde pública de qualidade e de uma política de segurança pública. É presidente da Comissão Permanente de Combate à Violência contra as Mulheres. Juliana Maia, mestre em gênero e política pela Universidade de Brasil, associada de programas para a área de liderança e governança da ONU Mulheres Brasil. Poliana Pereira dos Santos é mestra em direito político pela UFMG e especialista em ciências pela PUC de Minas Gerais. É presidenta da Associação Visibilidade Feminina, membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Abradec, e membro fundadora do Instituto de Ensino Jurídico e Consultoria. É assessora do gabinete do ministro Luiz Edson Paquim no Tribunal Superior Eleitoral e membro da Coordenação Executiva do Grupo de Trabalho da Sistematização das Normas Eleitorais. Pela Frente Feminista Antirracista, que é uma articulação composta por parlamentares e membros da sociedade civil, teremos a representação da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, AMNB. Jaqueline Silva, cientista social, habilitada em Antropologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Educação, Patrimônio Cultural e Artístico pela UNB. Pós-graduando em Políticas Culturais de Base Comunitária pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, realiza pesquisa, elaboração, gestão e produção executiva de projetos socioculturais, membra do coletivo de audiovisual negro Quari Tere, da coletiva Pretinhas e da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Também Margarida Salomão, graduada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Linguística pelo UFRJ, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Linguística pela Universidade da Califórnia. É professora emérita da Universidade Federal de Juiz de Fora com 40 anos de docência na instituição, onde foi reitora por dois mandatos. Eleita deputada federal, atuou pela educação e pelo fortalecimento do ensino superior, pelo direito dos trabalhadores e das mulheres, pelo acesso à saúde humanizada e desenvolvimento urbano. foi eleita prefeita em Juiz de Fora em 2020, onde vem sofrendo ameaças de morte por decretar lockdown no município no último domingo, dia 7, para conter os avanços da pandemia da COVID-19. Para iniciar a nossa atividade, eu gostaria de passar a palavra para a deputada Angela Amin para fazer as suas considerações e logo depois eu passo a palavra para as demais convidadas. Gostaria de pedir, antes que eu me esqueça, para que todas as presentes, por gentileza, abram a câmera, porque o pessoal da equipe técnica da assessoria gostaria de fazer um print para que depois a gente possa divulgar nas redes sociais, nos canais de divulgação da Secretaria da Mulher a realização dessa atividade. Então, por gentileza, se nós pudéssemos fazer agora enquanto estamos de casa cheia antes de dar o pontapé nas atividades. Obrigada. Vou dar 30 segundos, um minutinho para fazer esse registro. Acredito que nós podemos seguir, então. Vou pedir, por gentileza, para a deputada Angela Amin. Fazer o uso da palavra. Obrigada. Olá, Sany, por mais essa iniciativa. Cumprimentar a deputada Jandira Feghali, com quem nós temos um relacionamento já bastante antigo. desde o meu primeiro mandato de deputada federal. Mas eu gostaria de fazer aqui um pequeno histórico da nossa dificuldade em termos de representação feminina. Nós estamos em nono lugar nessa representação. Nós perdemos para o México, Bolívia, Peru, Colômbia, Argentina, Honduras, Guatemala e Uruguai. E é um todo um histórico de participação bastante complexo. A dificuldade que nós tivemos no firmar as nossas posições de participação nessa casa, principalmente na mesa diretora, eu participei ativamente da discussão do grupo de mulheres parlamentares. Nós ainda não tínhamos a secretaria organizada quando nós tivemos como primeira participante da mesa a atual senadora Rose de Freitas. A Jandira participou naquela época ativamente. E hoje nós avançamos, acho que fruto de um trabalho bastante intenso da Secretaria da Mulher. E o resultado para esse ano é altamente positivo. É na posição da mesa com três parlamentares, uma parlamentar negra, acho que isso realmente tem um significado bastante importante, e seis comissões sendo presididas por mulheres. Acho que esse é um avanço bastante grande. É a forma que temos de avançar na discussão dos temas relacionados à mulher, vinculados à mulher, cuja Secretaria da Mulher tem dado, tem feito um trabalho bastante importante. Nós não podemos deixar de lembrar aqui algumas vitórias, em termos de número de parlamentares nas chapas, tanto do Legislativo Municipal, Estadual e Federal, quanto a vinculação de recursos do fundo partidário para que nós pudéssemos ter colhido na última eleição um resultado positivo, mas também com muita clareza a necessidade de nós avançarmos. Eu gostaria de me reportar um pouquinho à história de Santa Catarina. Durante 185 anos da história do poder legislativo em Santa Catarina, nós não tivemos nenhuma parlamentar. E, para realmente a surpresa nossa e surpresa positiva, a primeira parlamentar mulher foi Antonieta de Barros, mulher, negra e professora, com uma linha de jornalismo, ela atuou muito, por ser professora da língua portuguesa, ela atuou na parte de jornalismo no nosso Estado, mostrando a sua inteligência, a sua capacidade de trabalho. Infelizmente, ela não conseguiu terminar o seu mandato, ela faleceu antes do término da participação, mas tenho certeza que ela deixou uma marca altamente positiva para o Estado de Santa Catarina. Apenas, três anos após a brasileira ganhar o direito de votar e por ela ser negra, em uma era onde o racismo tinha ainda mais força, vir de uma família pobre e ser a primeira a participar de uma Assembleia Constituinte em Santa Catarina, nós tivemos também a substituição dela quando faleceu por uma outra mulher. E apenas 24 anos após, nós tivemos a eleição de mais uma parlamentar, que foi a deputada Lucie Choinash, que também foi deputada federal comigo e com a Jandira no meu primeiro mandato. Ela foi eleita em 1986, fazendo com que nós tivéssemos apenas essa representante na Assembleia Legislativa, mas num ano importante, que foi o ano em que foi discutido a Constituição Estadual e ela deu uma participação muito grande. Ela era agricultora, vem do interior do Estado, da área da agricultura, trabalhadora rural, e, sem dúvida, a sua experiência na convivência nessa área, na organização de comunidades na sua região, fez com que ela pudesse relatar a Constituição e essa experiência. então, gostaria de colocar aqui que apenas em 1983 nós tivemos a primeira vereadora eleita no município de Florianópolis. Foi em 1983 a vereadora Clair Castillo. Depois de 83 e 89 de 89 a 92 nós tivemos três vereadoras, a Clair, eu participei, a Angela Min como vereadora e a Jalila El-Nashkar, a Clair pelo PMDB, eu pelo PDS na época e a Jalila pelo PV num momento também importante quando nós discutimos a lei orgânica do município de Florianópolis. De 93 a 96 apenas uma parlamentar. Aí tivemos alguns anos sem... Aí de 97 a 2000 nós não tivemos tivemos apenas uma a Lia Klein do PCdoB depois sem participação e voltamos em 2005 com uma parlamentar que a Angela Albino também do PCdoB e nessa última eleição nós tivemos uma grande vitória fazendo cinco parlamentares. Então é a primeira vez que a Câmara de Vereadores de Florianópolis tem uma participação bastante positiva naquela casa. Então isso mostra a nossa dificuldade e principalmente o que nós precisamos avançar em termos de participação mas acima da participação eu considero de fundamental importância importância o respeito a nossa participação que muitas vezes isso não é considerado. Eu acho que o projeto de lei que eu tive a oportunidade de relatar em dezembro último da violência política contra a mulher veio muito aquilo que eu consegui discutir do que nós vivenciamos na última eleição em Florianópolis. a violência contra a mulher no ambiente de trabalho público e nenhuma nenhuma ação prosseguiu até então na justiça do Estado de Santa Catarina que é lamentável que o prefeito de Florianópolis ele realizou com uma funcionária do município de Florianópolis as relações sexuais no ambiente da prefeitura e ainda quis usar a minha figura como a candidata prefeita como se eu estivesse utilizando as imagens que foram postadas e não foram postadas por mim eu nem conhecia essas imagens de que eu estava querendo utilizar aquelas imagens para o retorno político mas o mais grave é o não entendimento da gravidade desse ato é um ambiente público através de um agente público desrespeitando uma funcionária pública então acho que nós precisamos realmente avançar nesse entendimento da importância da nossa participação mas principalmente da busca do respeito da nossa participação em todas as instâncias da vida pública política econômica em todo o país eu deixaria aqui algumas provocações para que a gente pudesse pensar não tenho receio em afirmar são muitos os desafios e as pautas se sucedem mais coisas aparecem o que a Margarida enfrenta hoje no seu município é a grande demonstração na busca da intimidação da atitude de uma autoridade que possa se questionar tudo bem agora intimidá-la nós precisamos nos unir para evitar esse tipo de situação e mostrarmos a nossa indignação e eu entendo que a nossa dificuldade em todo esse meio econômico doméstico social ele agravou substanciamento com a pandemia então fazer uma análise dessa situação no período antes da pandemia durante a pandemia e automaticamente pós-pandemia é de fundamental importância como o trabalho da nossa da nossa secretaria voltado à mulher então eu acho que é sem dúvida muito importante mesmo nós sendo maioria em muitos cursos superiores eu não entendo ainda o porquê do abismo por isso uma análise antropológica aprofundada dessa situação é de fundamental importância para que nós possamos fazer com que mais mulheres possam participar possam participar com conhecimento do que é a vida pública e política para que nós possamos nos firmar nesse ambiente que infelizmente ainda é muito masculino e que cuja participação nossa como mulher ainda é muita intimidade gostaria de agradecer cumprimentá-la e vou procurar participar do debate até o período em que eu chegar a minha próxima live obrigada parabéns obrigada deputada Angela muito importante sua participação agora eu convido para compor o dispositivo online e fazer uso da palavra a gerente de projetos de governança e participação política da ONU Mulheres Juliana Maia e em seguida nós vamos ouvir a deputada federal Jandira Fegari Boa tarde a todas e todos eu agradeço o convite a ONU Mulheres se sentir honrada em fazer parte desse debate contra a violência política contra as mulheres e esse ato em memória a Marielle Franco agradeço a secretaria da Câmara por esse convite agradeço também a deputada Sônia Bonfim que está aqui como anfitriando esse evento e todas as participantes que compõem aqui esse debate as parlamentares que trazem importantes contribuições para a gente falar de violência política contra as mulheres a ONU Brasil ela lançou uma nota pública um dia após o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e nós seguimos reforçando o pedido de rigor na investigação desse caso a breve elucidação dos fatos pelas autoridades brasileiras aguardando a responsabilização da autoria desse crime então está nesse momento somar-se as diversas vozes que buscam respostas por esses assassinatos é importante para que a gente não perca o legado de Marielle Franco que isso não se perca diante do compromisso que temos com a participação política das mulheres em sua diversidade para exercerem livremente os seus mandatos eu sigo então colocando aqui que nas últimas eleições municipais em 2020 no ano passado eleições que elegeram candidatos e candidatas a prefeitura vice-prefeitura e vereança em mais de em 500 em 5.568 municípios né e a ONU Mulheres lançou em outubro do ano passado com apoio da União Europeia contando com a parceria da Secretaria Nacional de Política das Mulheres e da Embaixada da Suécia no Brasil nós lançamos a campanha Violência Não pelos direitos políticos das Mulheres em que buscamos temos buscado dar visibilidade aos direitos humanos das mulheres e aos ataques e coerções que elas enfrentam em suas trajetórias na vida política essa campanha ela se soma as vozes de mulheres em todo o mundo que lutam pelos direitos de participar das decisões nas esferas públicas e privadas buscando vencer os obstáculos que impedem a paridade entre homens e mulheres na política ao lançar essa campanha a ONU Mulheres também quer conscientizar sobre a importância de enfrentar a violência contra as mulheres e de se reconhecer que as mulheres têm sido fundamentais para enriquecer a vida política no mundo inteiro a campanha ela está centrada em ações nas redes sociais no diálogo com tomadores e tomadoras de decisão e chama atenção para o fato de que a violência política é uma das principais barreiras que impedem as mulheres de usufruírem de seus direitos humanos e destaca também os obstáculos adicionais que se tem com relação a mulheres negras mulheres indígenas mulheres quilombolas jovens mulheres com deficiência e de outros grupos pelas discriminações que são interrelacionadas então não só penalizadas pelo fato de serem mulheres mas também por serem mulheres em sua diversidade a violência política contra as mulheres ela é um fenômeno global que sempre existiu mas ela foi na última década o seu conceito se tornou mais conhecido e ela pode acontecer em muitos contextos mas tem consequências especialmente graves para as mulheres durante o período eleitoral e no exercício de seus mandatos nós vemos inúmeros casos as parlamentares trouxeram aqui alguns exemplos especialmente graves e essas violações impedem essas mulheres de realizar campanhas livremente de expressar sua opinião por política sem medo de represálias ou de ataques em sua própria casa na sua comunidade no ambiente virtual e no ambiente público as tensões políticas e a concorrência acirrada durante esse período eleitoral pode gerar as vulnerabilidades e se constituir como uma barreira para que as mulheres se candidatem e sejam eleitas além disso a sua forma mais extrema as mulheres podem ser assassinadas ao exercerem seus direitos políticos como temos inúmeros casos estamos aqui em um ato em memória Marielle Franco então seja no contexto da família da comunidade do estado os atos de violência contra as mulheres tornam-se atos de violência eleitoral como gera um impacto negativo na participação dessas mulheres no exercício de seus direitos políticos então acaba ali demonstrando um grande desrespeito pela sua dignidade humana então essa violência que a gente vê na forma mais extrema como sendo o assassinato mas ela se concretiza de diferentes formas durante a corrida eleitoral durante o exercício de seus mandatos então quando a gente vê a produção a distribuição de imagens sexualizadas depreciativas no uso das mídias sociais para incitar atos violentos quando não se reconhece ou se nega explicitamente a existência de uma mulher política pelo simples fato dela ser mulher então a política acaba se tornando um espaço averso um espaço contrário e dificultoso para que essas mulheres caminhem livremente que elas consigam expressar suas opiniões e ali exercerem com tranquilidade com liberdade seus mandatos então todas as mulheres sejam elas eleitoras candidatas apoiadoras partidárias cabos eleitorais integrantes de equipes de campanha funcionárias da justiça eleitoral integrantes da sociedade civil de movimentos comunitários representantes já eleitas e profissionais do meio de comunicação todas essas mulheres podem ser vítimas em algum momento de suas trajetórias de violência política é trago então aqui na minha fala é experiências também que a gente pode como país no Brasil absorver de outros exemplos e boas práticas na região há diversas experiências dessa natureza em países latino-americanos na prevenção e no enfrentamento da violência política contra as mulheres que podem inspirar leis ações e políticas públicas no Brasil algumas já em andamento que foram aqui citadas mas que podem reforçar esse conjunto essa estratégia jurídica essa estratégia eleitoral para combater a violência política então nós temos a ONU Mulheres se baseia nos tratados internacionais quando a gente fala de violência política nós temos o 25º aniversário da adoção da convenção de Belém do Pará e do trabalho realizado pelo mecanismo de segmento dessa convenção esse mecanismo ele tem permitido desnaturalizar e visibilizar outras expressões de violência de gênero mais ocultas e pouco questionadas como essas que se manifestam durante na esfera da política eleitoral então para a convenção a violência contra a mulher transcede na esfera privada e está presente em bairros locais de trabalho meios de transporte centros educacionais e os espaços de participação das mulheres abrangendo portanto a proteção das mulheres também na esfera pública eu destaco também os consensos regionais que foram adotados nesse milênio especialmente o consenso de Quito em 2007 Brasil em 2010 República Dominicana em 2014 e Montevidéu em 2016 a adoção também de uma lei específica que foi pioneira contra o assédio e a violência política de gênero na Bolívia é a lei número 243 de 2012 e em 2015 a adoção da norma Marco para consolidar a democracia paritária que foi uma iniciativa conjunto da ONU Mulheres com o parlamento latino-americano parlatino e a declaração sobre violência e assédio política contra as mulheres da organização dos estados americanos a OEA como resultado em 2017 a região passou a contar com a lei modelo interamericana sobre a violência política contra as mulheres e essa lei tem contribuído para visibilizar o problema e impulsionar em alguns países a necessidade de estabelecer marcos normativos para sua prevenção sanção e erradicação e desde 2019 conta com o protocolo modelo para partidos políticos essa lei modelo ela é importante por inspirar a legislação nos países da região assim como inspirou na Bolívia tem inspirado na Argentina em outros países também porque ela traz essa importância de visibilizar o problema e impulsionar em alguns países a necessidade de estabelecer marcos normativos para sua prevenção sanção e erradicação é importante também destacar aqui a limitada produção de dados sobre a violência política contra as mulheres na região então a lei estabelece também a obrigação dos mecanismos responsáveis de implementar essas ações de pesquisa de produzir estatísticas sobre esse fenômeno estatísticas e produção que vem a partir desses mecanismos governamentais nacionais a produção de dados e evidências ela é fundamental para a gente conhecer a magnitude da violência política contra as mulheres como que são as suas características quais são as informações essenciais para o adequado desenho dessas políticas de políticas sobre o assunto trago por fim encerrando já minha fala aqui alguns pontos alguns resultados das eleições acho que os colegas também que compõem esse painel vão aprofundar mais nessa questão mas só para dizer que a taxa de crescimento em relação ao percentual de candidatura de mulheres em 2016 foi de 4% para candidatas a prefeitas e 5% para candidatas a vereadoras com relação às prefeituras nós tivemos apenas 25.2% de mulheres que foram eleitas as mulheres negras elas são em 2020 foram 31.69% e apenas um indígena sendo prefeita apesar do 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 TSE não disponibilizar ainda dados sobre mulheres pessoas quilombolas cerca de 500 quilombolas disputaram cargos e 79 foram eleitas e eleitos sendo esse número diversificado nos estados de Goiás e Tocantins por fim gostaria então de encerrar dizendo que eu reforço aqui o compromisso da ONU mulheres com a garantia dos direitos humanos das mulheres com a construção de democracias fundadas na paridade substantiva e que a violência política contra as mulheres constitui uma grave violação dos seus direitos humanos e uma ameaça à democracia então se a gente quer um país mais democrático um estado que seja mais inclusivo nós precisamos enfrentar a violência política contra as mulheres e isso se trata passa por uma aplicação de medidas e ações urgentes dos estados para sua prevenção a sua sanção a sua erradicação além disso é importante o estado estar atento reconhecer a natureza desse tipo de violência que muda com o passar do tempo mas que é importante reagir a essas novas formas e identificar as medidas mais eficazes eu agradeço a participação boa tarde muito obrigada Juliana boa tarde muito obrigada pela sua contribuição e também a da ONU mulheres que é sempre uma grande parceira da nossa bancada feminina e da defesa dos direitos das mulheres brasileiras quero registrar a presença da deputada Rosa Neide que em breve também vai fazer uso da palavra aqui para todas nós e agora eu passo a palavra à deputada Jandira Fegar boa tarde quero cumprimentar a deputada Sâmia que em nome da secretaria comanda essa atividade parabenizar a secretaria por essa iniciativa quero cumprimentar a deputada Angela Min que como ela disse somos parceiras antigas aqui de parlamento a deputada Angela também já foi governadora tem uma grande experiência de gestão cumprimentar a deputada Rosa Neide eu vim ser governadora Jandira eu fui só prefeita de Florianópolis prefeita desculpa prefeita a gente gestora a experiência de gestão da prefeitura também é uma experiência extremamente rica importante que é muito próxima do povo né deputada Angela cumprimentar a deputada Rosa Neide e as outras colegas que vão chegando e as entidades todas que aqui ocorrem e as representações que ocorrem esse debate que na minha opinião vem se revelando um dos debates mais importantes que a casa pode fazer e a bancada feminina deve fazer o conceito de violência política de gênero ele pode ser novo mas essa violência é muito antiga a gente não conceituava assim esse conceito como violência política de gênero a gente vem usando mais recentemente mas essa violência é muito antiga e o fato de nós trazermos Marielle aqui para esse nosso debate é muito importante porque esse é um caso que jamais poderá ser esquecido e principalmente quando ele ainda não está completamente revelado quem mandou matar e por que nós podemos ter todas as nossas interpretações mas é preciso que oficialmente seja dito quem mandou matar e por que e eu sinceramente Samia quando eu me lembro do dia em que ela foi assassinada eu estava lá no Fórum Social Mundial em Salvador eu saí correndo de lá para chegar no Rio e foi muito difícil ver aquele caixão passar pela Cinelândia porque para quem lembrava de Marielle na Cinelândia onde é a Câmara de Vereadores que havia sempre entrando ali com aquele sorriso largo com aquela energia incrível que a Marielle tinha Marielle era muito contundente mas muito ampla na política e Marielle passava na Cinelândia entrava naquela Câmara sempre com muita alegria com muita altivez com muita vontade de lutar e a última vez que eu vi Marielle foi exatamente oito dias antes do assassinato aliás seis dias antes no oito de março nós estávamos juntas no Dia Internacional da Mulher e eu me lembro que era um dia muito chuvoso e o carro de som era um carro pequeno e a escada era de ferro e eu dei a mão para ela descer para ela não escorregar na escada o cuidado que a gente estava ali de uma sustentar a outra para ninguém escorregar naquela escada do carro de som e eu me lembro que como eu ia falar depois dela eu dei a mão para ela descer ela segurou a minha mão e ela segurou a minha para eu subir foi o último ato solidário que nós tivemos uma com a outra seis dias antes do assassinato dela então foi tudo muito difícil da gente aceitar que a violência política chegue a este ponto de ser-se-á uma mulher jovem um crime político que é um atestado do quão a nossa democracia está vulnerável está com um grau de restrição num ambiente tão possível de pulsão pelo ódio pela violência e tamanha dificuldade de se esclarecer algo tão visível como foi o crime de Marielle então nós temos que manter sempre muito alto a necessidade de se apurar esse crime porque a apuração desse crime intimida e inviabiliza que outros crimes possam acontecer principalmente vindo de onde a gente imagina que ele veio mas é preciso que se comprove é preciso que se diga o porquê para o mundo porque esse é um crime que mundialmente se aguarda a solução quando eu falo que esse conceito é novo a violência antiga é porque essa tentativa de interditar as mulheres no protagonismo político ela é muito antiga muito antiga e não é só na política institucional não é só nos partidos é em tudo é nos sindicatos é nas associações é na luta política em geral onde as mulheres e eu falo do Brasil sempre estiveram à frente das lutas mas não são contadas na história elas não são contadas na história elas não aparecem na história e essa interdição ela ocorre politicamente e elas ocorrem também intimidando as mulheres impedindo que elas continuem o seu processo tentando devolvê-las para casa e veja Sanequi hoje o próprio corte das políticas públicas elas tentam mandar as mulheres de volta para casa na medida em que eu corto políticas de proteção social que eu corto a possibilidade das políticas públicas existirem eu devolvo as mulheres para dentro do lar eu devolvo as mulheres para a impossibilidade de estarem na rua ou no trabalho ou no trabalho formal ou numa absoluta precarização e eu não consigo mantê-las fora de casa porque ela não tem proteção social para a sua família para os seus filhos para o cuidado com os idosos e elas acabam sendo empurradas para dentro de casa novamente e veja que hoje a mulher cotidiana dos setores populares as mulheres que não tem como sem proteção social manterem suas atividades na rua elas vão não tem tempo para participar da política ou elas estão procurando emprego elas estão cuidando de tudo sobra o que meia hora por dia uma hora por dia elas são interditadas na participação até pela inviabilidade prática é muito difícil puxar essas mulheres para atividade política porque elas não têm inclusive o tempo prático de fazer é uma interdição indireta da sua própria participação e quando elas conseguem participar principalmente no campo institucional elas são intimidadas são ameaçadas são desqualificadas são muitas vezes humilhadas e o pior é que as instituições não punem quantos crimes contra as mulheres de violência de gênero foram punidos na Câmara dos Deputados nenhum o Conselho de Ética não puniu nenhum dessas violências nenhuma nem contra mim nem contra Maria do Rosário nem contra ninguém eu levei para o Conselho de Ética Maria do Rosário levou e não se puniu ninguém o da Maria do Rosário foi ganho na justiça porque dentro da Câmara não aconteceu as instituições tem uma predominância do machismo absoluto onde esses crimes não são punidos nós temos conseguido coletivamente resistir a essas violências e puxar outras mulheres e essa consciência coletiva que tem nos possibilitado ir ganhando protagonismo e puxando a mão das outras e essas outras ocupando esses espaços e quanto mais as nossas agendas empurram as mulheres ao protagonismo mais essas violências se colocam mais eles tentam nos intimidar com novas formas de violência e não é uma forma são várias eu cito a minha licença maternidade e dizer que a negação a negação do direito à maternidade é uma violência política de gênero a luta pela minha licença maternidade em 92 para 93 foi uma luta duríssima eu não senti a possibilidade de ter licença maternidade para ter a minha primeira filha é como se dissesse o seguinte o seu lugar não é aqui lugar de mulher não é aqui porque você não tem direito à sua licença maternidade e isso foi logo depois da constituição de 88 ser promulgada então a negação de um direito legítimo à maternidade é uma violência política de gênero e essa foi a primeira licença maternidade do parlamento brasileiro e a resistência a essa violência deixou um legado e isso é que é interessante porque resistir a esta violência deixa um legado que serviu de jurisprudência para as outras mulheres parlamentares para as assembleias legislativas e para as câmaras de vereadores então essa foi uma conquista muito importante para as mulheres parlamentares do país inteiro então tem a violência na instituição tem a violência no plenário tem a violência nas campanhas e a violência na vida política que persiste que persiste eu penso assim que nós precisamos de ler os relatos das mulheres recentemente a Manuela Dávila que tem sido a principal vítima de violência política e nas redes nas fake news nós todas somos mas a Manuela é a senhora concur como vítima de fake news de violência essa rede de ódio nas redes sociais ela organizou um livro com um relato de 15 mulheres e eu li muito atentamente o relato da Dilma Rousseff que foi violentamente golpeada e ela faz um relato muito interessante e um dos relatos aponta para um desafio que nós temos que é a questão da mídia independente de quem concorda ou não politicamente com Dilma Rousseff tem que reconhecer a sustentabilidade a acertação na misoginia com aquela campanha aquele golpe foi feito ela relata estudos feitos inclusive de mestrado de acertação de mestrado que estudou a comunicação naquele processo então tem estudos de 3 mil manchetes naquele período e esse é um desafio para nós nós precisamos trabalhar a legislação sobre violência política de gênero nós temos essa primeira lei que você que você citou a 349 mas que se limita a questão partidária institucional e nós precisamos ampliar com outras legislações outras violências políticas de gênero nós temos o desafio da lei de fake news que já está sendo construída na câmara que foi votada no senado uma lei restrita que eu acho que nós temos que melhorá-la na câmara dos deputados onde eu acho que a questão da violência de gênero tem que entrar na questão da fake news os crimes na internet e nós temos um desafio que é trabalhar a imagem da mulher na comunicação na mídia isso tem na lei Maria da Penha que ninguém se antena para isso mas eu escrevi isso no meu relatório da lei Maria da Penha que é a questão da imagem da mulher na comunicação e essa questão da mídia em relação à misoginia em relação à violência é muito importante e nós temos que fazer isso e por último acho que nós temos um desafio que é manter permanentemente as campanhas institucionais final de 2019 eu ainda era líder da minoria na câmara nós lançamos uma campanha institucional contra a violência política de gênero da câmara a ONU Mulher que participou a Defensoria Ministério Público várias entidades participaram que era usar a palavra gênero pela câmara já era uma grande vitória que a gente tem tido essa dificuldade de usar a palavra gênero nas leis mas nós lançamos uma campanha institucional com peças publicitárias e era importante a gente retomar isso porque manter uma campanha institucional permanentemente nos órgãos de comunicação da câmara nas redes que a gente quiser alcançar a própria ONU Mulheres nos ajudar ou seja a gente manter campanhas institucionais contra a violência política de gênero acho que é um bem enorme que as assembleias possam reproduzir que as câmaras de vereadores possam reproduzir que as entidades parceiras possam reproduzir porque isso não pode ser só em hora de campanha é uma cultura que nós temos que criar contra a violência política de gênero então eu acho que são desafios de comunicação desafios legais desafios de imagem da mulher na grande mídia e na comunicação geral além da fake news e novas legislações que orientem inclusive o judiciário para que a gente possa punir exemplarmente as violências que são feitas contra nós e por fim é Marielle presente hoje e sempre e a gente continuar perguntando quem e por que mandaram matar Marielle obrigada Samia um beijo para vocês e estamos juntos muito obrigada Jandira pela sua fala pelas contribuições e iniciativas sem dúvida de responsabilidade de todas nós da bancada feminina das demais companheiras que estão aqui presentes refletir sobre esses temas também quero registrar a presença da deputada Érica Kukai que é uma das proponentes dessa audiência para quem eu vou passar a palavra em breve Érica eu vou só chamar a nossa convidada Poliana Pereira dos Santos e logo em seguida eu passo para você também fazer a sua intervenção e seguir na condução dessa atividade porque eu sei que você também estava enfim cheia de agendas e atividades tentando conciliar com essa atividade de agora vou passar a palavra então para Poliana Pereira dos Santos representando o Tribunal Superior Eleitoral e depois também vai ter uma intervenção da deputada Rosa Neide que está aqui nos acompanhando e aguardando para fazer a sua fala Obrigada Poliana pela participação Muito obrigada deputada Sâmia primeiro gostaria de agradecer esse espaço e convite da Secretaria da Mulher então agradeço a senhora e a deputada Dorinha que tem sempre aberto essas pontes para que a gente possa discutir e aprofundar sobre temas de tamanho e relevância Eu vou aproveitar para falar um pouco costurando com o que a Juliana Maia falou em nome da ONU e a fala da deputada Jandira porque parece que a gente traz aqui alguns pontos que são centrais em todos os casos inclusive a senhora deputada Sâmia na sua fala apontou para o projeto de lei que está em tramitação ou seja a gente ainda não tem uma lei que regulamente especificamente a violência política de gênero como a deputada Jandira falou poderia não ter esse nome ou esse nome não ser muito utilizado mas não é algo que não existe então eu acho que esse é um ponto nomear as coisas reconhecer a existência das coisas acho que é um primeiro passo um passo muito importante para que a gente possa lutar contra e estabelecer instrumentos e ferramentas para que haja de fato uma transformação nesse contexto e nesse sentido o TSE realizou uma ação ao longo de 2020 que foi exatamente uma série de vídeos violência política de gênero existe que foi realizada em parceria com o Observatório de Violência Política contra a Mulher que é composto pela Transferência Eleitoral Brasil o Grupo de Pesquisa de Comunicação Eleitoral da UFPR o Grupo Lidera do IDP e o Grupo Ágora da UFC em parceria com a nossa Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE Mulheres e a Assessoria de Comunicação do Tribunal então nesse primeiro momento o que o TSE tentou na sua atividade institucional foi chamar a atenção para a existência e como essa essa chamada violência política de gênero poderia ser identificada então foi falado bastante aqui que de um modo geral ela visa impedir ou dificultar a participação da mulher na política pode acontecer de diversas formas física, psicológica moral, sexual simbólica econômica e de um modo geral tem essa finalidade ou esse efeito de dizer para a mulher qual é o lugar dela que não seria no espaço público de um modo geral de forma ampla e de forma específica no espaço no exercício da política se não existe uma previsão legal específica ainda a gente tem um projeto de lei de tramitação mas ainda não está reglamentada infelizmente diferente de outros países da latino-américa como bem apontou a Juliana Maia da ONU por exemplo a Bolívia que é precursora nessa reglamentação aqui na latino-américa diante desse nosso cenário atual o que pode ser feito ou o que vem sendo feito e aí para trazer um pouco do que o tribunal da UTS vem desenvolvendo e vem realizando eu já falei dessa série que fala sobre o que é que a violência política de gênero existe foi realizada também a campanha violência política de gênero na internet reconheça e não pratique com a coalizão direitos na rede foram expostos no twitter e no instagram do tribunal dados da ONG safernet brasil onu mulheres e instituto marielle franco sobre violência política nas redes inclusive destacando que nesse caso nesse aspecto a desinformação discurso lógico desinformação e discurso de ódio são em grande medida direcionados às mulheres de um modo geral e sobretudo aquelas mulheres cuja situação de vulnerabilidade se intersecta por outras características gênero e raça gênero e algum tipo de deficiência enfim gênero mulher trans então quando há esse tipo de intercessão a gente vai verificar que essa violência cresce sobremaneira e isso é indicado em uma série de pesquisas foi também ainda realizada ainda nessa parceria com a secretaria da mulher da câmara dos deputados e a ONU mulheres o evento de balanço pós-eleições municipais e estratégias para prevenir e mitigar a violência política contra as mulheres em dezembro como parte de uma estratégia de mobilização nacional para prevenir a violência política contra as mulheres no contexto eleitoral a comissão da TSE mulheres junto com a assessoria de comunicação e observatório de violência política vai seguir com essas ações de conscientização e informação sobre violência política de gênero ainda uma série de diálogos que estão sendo realizados entre a comissão e outros órgãos outras organizações da sociedade civil numa tentativa de melhorar a interrupção com outros órgãos além de desenvolver projetos conjuntos relacionados ao tema eu destaco ainda o evento ações afirmativas em matéria eleitoral por uma cidadania democrática que foi organizado pela escola judiciária eleitoral do TSE em novembro de 2020 que trouxe uma série de circunstâncias que vão falar exatamente sobre a diferença de tratamento que alguns grupos específicos a mulher está dentro deles claro vão sentir no momento de tentar ocupar um espaço de poder e exercer esse espaço mesmo após eleitas como bem pontuou a deputada senhora quando falou sobre o ocorrido no Espírito Santo com uma vereadora se não me engano além disso o grupo de trabalhos para a sistematização das normas eleitorais do TSE que tem como eixo central o trabalho a partir da transversalidade interseccionalidade tem realizado estudos e pensado propostas para poder tratar propor regulamentações que traduzam também a vontade e a leitura que esses grupos minorizados fazem dessa situação de violência que é recorrente para esses grupos sobremaneira então a gente vai ver quando mesmo após as eleições alguns casos de ameaças foram amplamente divulgados por exemplo a Carol D'Artora de Curitiba Ana Lúcia Martins de Joinville Suelen Rosin de Bauru a Duda Salaber de Minas Gerais de Belo Horizonte todas elas mulheres e com algumas características tanto no caso de Curitiba quanto de Joinville nós temos mulheres negras a Duda Salaber é uma mulher trans então essas ameaças elas se intensificam nesse caso como eu havia apontado além disso o TSE tem tido algumas decisões importantes eu creio que são importantes no sentido do fortalecimento da participação do acesso da mulher à política que dizem respeito por exemplo ao reconhecimento da fraude às cotas de gênero porque tratar mulheres como candidaturas fictícias aquelas que são chamadas candidaturas laranjas é uma forma de violência política simbólica porque você não reconhece seria uma potência política ou potencialidade política então esse reconhecimento primeiro de que há uma fraude quando você apresenta mulheres apenas formalmente para uma candidatura segundo o risco da perda desses mandatos quando há esse tipo de fraude uma outra decisão que eu acho também muito importante está aliada à questão do financiamento é o reconhecimento de quando há desvio de verbas que deveriam ser destinadas às mulheres ou seja que o tribunal reconhece como verbas vinculadas isso também vai caracterizar um ilícito eleitoral e pode também levar a cassação de mandato então é mais uma forma de reconhecer essa não deixa de ser uma violência política de gênero que diz respeito ao aspecto econômico e não se pode ignorar que financiamento de campanha é essencial para qualquer campanha então é uma outra forma que o tribunal tem lidado com essa questão e me chama um pouco a atenção exatamente a notoriedade que a violência política de gênero passa a ganhar nos últimos tempos exatamente talvez no ponto que a deputada Jandira ressaltou falou sobre essa essa reação quando há um acesso maior a espaço de poderes por esses grupos que são historicamente minorizados que a Susan Falude vai chamar ali de backlash então caminha um pouco no acesso a esses lugares a uma força uma reação inclusive sobre maneira violenta com relação a esse grupo então não gostaria de ultrapassar meu tempo eu acredito que eu estou aqui dentro do limite eu vou então agradecer mais uma vez esse espaço digo aqui que falo em nome do tribunal indicado pela comissão de gênero que tem sempre trabalhado com uma parceria com a secretaria reconhecendo a essencialidade do acesso da mulher à política e da organização de ferramentas e meios para evitar qualquer tipo de violência ou de agressão ou de impeditivo para que esse acesso possa acontecer em prol da melhoria da qualidade da nossa democracia mais uma vez muito obrigada deputada Sâmia e estou aqui a disposição muito obrigada Poliana pela contribuição e também pelo compromisso em construir políticas e uma legislação que possa de fato proteger as mulheres no exercício dos seus mandatos quero rapidamente aproveitar a oportunidade para mencionar alguns casos aqui da cidade de São Paulo da figura das coparlamentares que oficialmente não são lidas não são reconhecidas como parlamentares mas a sua exposição política também as leva a estar numa situação de vulnerabilidade e também de violência política mais concretamente Caroline Iara e também a Samanta de dois mandatos aqui do pessoal da cidade de São Paulo que estão sendo ameaçadas a residência a residência delas foi de fato alvejada mas que não conseguem ter a proteção policial a proteção das forças de segurança pública como as demais parlamentares tem direito justamente pelo de acordo com a Câmara com a mesa diretora da Câmara de vereadores pelo não reconhecimento dessa figura acho que também cria um novo desafio para todas nós porque se por um lado de fato elas não são reconhecidas oficialmente por outro lado elas são assim reconhecidas pelos seus eleitores e também cria uma nova situação de vulnerabilidade e não à toa ambas são mulheres negras e mulheres trans que como nós sabemos também são maiores vítimas de violência em qualquer âmbito da sociedade e essa afronta que significa a eleição delas para alguns setores mais violentos e conservadores acaba desencadeando esse tipo de violência então só como uma contribuição de mais um desafio que nós temos para pensar na proteção real integral das mulheres na política mas agora eu quero passar a palavra para a deputada Erika K que vai fazer a mediação vai seguir organizando esse espaço também como teve uma grande iniciativa de chamar uma sessão solene em homenagem a Maria Erika minha grande responsável por esse espaço e sempre muito comprometida na luta contra a violência política de gênero portanto Erika é um grande prazer passar para você e também agradecer por esse espaço deputada Erika então Samia é uma alegria estar aqui saudar a todas que estão conosco e que estão contribuindo com essa discussão que é uma discussão absolutamente fundamental para identificar as violências políticas as violências políticas são tão naturalizadas que muitas vezes não são percebidas aliás muitas violências de gênero elas se travestem através de uma naturalização de uma de uma não identificação ou seja elas passam a ser invisibilizadas nós temos neste país há três anos atrás nós tivemos uma violência política absolutamente nítida sem enredos sem enredos as pessoas que executaram Marielle fizeram questão de dizer que estavam executando não houve enzerro até a ditadura militar em grande medida como no caso do Exorg buscou criar condições para esconder a violência que foi perpetrada contra Vladimir Exorg Marielle foi no centro do Rio de Janeiro alventeada assassinada executada portanto uma violência sem precedentes o país ele não pode ele não pode achar que está tudo bem enquanto nós não descobrimos quem mandou Marielle é como se estivesse aqui na garganta da madrugada na garganta da madrugada na perspectiva de construirmos um amanhã com muito sol com muita luz e onde nós possamos identificar todas as violências nessas últimas eleições houve o recrudescimento da violência de gênero porque mulheres trans assumiram o seu espaço ocuparam as tribunas se ocuparam com muita com muita coragem com muita beleza com muita com muita alegria então portanto isso para aqueles que acham é que uma concepção de gênero uma construção de gênero impõe os lugares que as mulheres devem estar subalternizadas com relação aos homens invisibilizadas com relação aos homens incomodou sobremaneira aqueles que acham que a transfobia que a LGBTfobia o racismo o sexismo são partes da construção da sociedade não são expressões de que não fizemos o luto de um colonialismo onde os donos da terra se tinham também donos das mulheres das crianças e dos trabalhadores por isso a alegria de estarmos aqui neste dia discutindo a violência de gênero a violência política de gênero porque a violência ela se dá durante o processo eleitoral a violência se dá bem antes quando acha-se que meninas não devem assumir funções de mando isso é uma violência que vai ser perpetrada reproduzida não identificada ela se dá bem antes e quando as mulheres enfrentam tudo isso e se assumem os locais as tribunas as canetas os microfones enfim nunca abrindo mão para os batons mas as tribunas enfim então é como se houvesse uma violência para nos retirar daí e para nos calar nos calar nos subalternizar todos os dias nós enfrentamos isso então por isso é que nós estamos aqui discutindo essa violência que ela vai se expressando e as mulheres ocupam seus espaços públicos e você deu o exemplo das co-vereadoras que é um absurdo que não sejam protegidas porque fizeram parte de um processo eleitoral fizeram parte foram votadas elas estão em um mandato coletivo o mandato não pertence a uma só pessoa é um mandato coletivo construído coletivamente assim entendido por quem deve ter o seu o seu querer e a sua vontade valorizado que são os eleitores e eleitoras então portanto e nós vamos ver também e vamos ver ainda hoje nessa sessão vários depoimentos depoimentos de Ana Lúcia depoimentos de Beni depoimentos da Duda depoimentos da Carol todas vítimas de uma profunda violência de uma violência de ameaças é como se dissesse sai daí aí não é teu lugar mal sabem eles que se enfrentou tanta coisa para estar nesses espaços e esses espaços são espaços de todo ser humano para que nós tenhamos uma sociedade sem as desumanizações simbólicas e literais e é por isso que eu faço uma salvação muito especial a todas que constrói esse momento e passo a palavra para uma grande parlamentar que todos os dias dá voz da educação dá voz a uma educação cansada ao reconhecimento dos diversos saberes e uma educação que liberta como a luta das mulheres ela é fundamental estruturante para libertar o conjunto da humanidade não é uma luta menor então passo a palavra com muita alegria a deputada professora Rosaneide Rosa 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 Neide Oi desculpe aqui desculpe boa tarde companheiras boa tarde a quem está nesta belíssima audiência em homenagem à companheira Marielle exemplo de vida para o Brasil e para o mundo e gostaria de dizer companheira Erika que fico muito feliz de tê-la aqui minha referência de luta no parlamento todas as companheiras são referência mas eu sei o quanto você é minha referência e quero dizer que neste mês de março é um mês de tragédia que estamos vivendo um ano e já mais de um ano de tragédia com relação à pandemia e sabemos o quanto as mulheres foram e estão sendo agredidas neste momento sabemos que a violência política continua forte ela não diminuiu muito pelo contrário ela aumentou nesse momento de tristeza que nós estamos vivendo eu acho que a nossa luta a nossa luta é emanada para que a gente não veja outras Marielle estombando mas a gente veja outras Marielle nascendo e crescendo e dando a contribuição que ela deu e está dando os algozes da Marielle com certeza vai para o lixo da história mas ela continua fazendo história ela é uma estrela que vai brilhar sempre e eu gostaria de dizer que neste mês que a gente possa ter a oportunidade no plenário da Câmara de votar projetos que dignificam a mulher que a gente tem que caminhar passos mais largos quando eu vejo a Argentina aqui do lado com 50% de cadeiras no parlamento e a gente está atrás disso a gente tem muitas câmaras municipais sem nenhuma mulher a grande maioria das prefeituras nunca tem experimentado uma gestão de uma mulher e a nossa única mulher que assumiu a presidência da república fez tudo corretamente por ser mulher também por todas as situações mas ser mulher foi covardemente empitimada e por isso eu acho que a nossa luta tem que ser mais forte por Marielle por todas as mulheres pela presidenta Dilma por as meninas que estão nascendo neste momento por este momento triste de pandemia pelos filhos da pandemia que serão a geração daqui a pouco e